A ambulância do SAMU, rodovia PR-323, bem no cruzamento de entrada com a Avenida Tiradentes, na saída de Umarama, próximo ao posto Gauchão, onde está sendo construída aqui a duplicação da Ângelo Moreira, desculpa a Avenida Ângelo Moreira, fui corrigido aqui. E nessa ambulância aqui está uma senhora que estava atravessando a pista quando foi colhida por um caminhão. Isso agora a 9 horas e 15 minutos, manhã desta sexta-feira. O motorista do caminhão está aqui. Como é que é o nome do senhor? Carlos. Carlos do quê? Miranda. Quantos anos o senhor tem, Oxará? Tem 51. O senhor estava seguindo qual trecho aqui? Estava descendo no sentido Oceano-Norte, né? Aham, o senhor estava vindo Goiá-Ira, Cruzeiro do Oeste, é isso? Isso. E como é que foi aqui? Eu estava passando devagarzinho, por causa do movimento, né? Quando eu vi a mulher descendo. Só que ela desceu, eu falei, ela não vai parar. Eu falei com a minha mulher, minha mulher olhou pela janela, gritou com ela, e ela pegou, levantou e põe a mão na calçaria. Só que ela bateu a mão e caiu. Ela parecia estar transtornada, embriagada, drogada, alguma coisa assim? Não sei, sei que ela estava bem distraída. Estava bem distraída. Estava sozinha? Sozinha. Ela aparenta até o que idade, porque a gente não conseguiu ver aqui na ambulância? 45, 50 anos. Tá. Pelo que o senhor notou, o senhor conseguiu ver? As lesões foram graves e leves? Então, não consegui ver. Mas eu acho que não se machucou. Certo. Porque o caminhão estava quase parado, ela bateu, se mal encostou e caiu. Caiu. Bom, o senhor parou por aqui, o senhor caminhão, o que é? É o Mercedes. Tá lá do outro lado, azul. O senhor deu a volta, parou lá e ficou aguardando o socorro aqui. O rapaz mandou ir lá. Muito obrigado, Mirada, pelas informações. O senhor está carregado com o quê? Está descarregado, acabei de descarregar a sucata. Bom, tá aí, estava viajando, o senhor mora aqui em Morama? Goiê. Goiê. Tá, vamos lá. O Ricardo aqui mostra aqui, o pessoal da Polícia Militar. Obrigado, seu mirada. Polícia Militar no local, rapidinho aqui, a ambulância do SEAT prestando apoio. Acabou não precisando levar ninguém. Mas vem cá, Ricardo, corre aqui comigo. Vamos cá. A mulher está sendo atendida aqui pelas equipes do SAMU de Morama, será encaminhada ao hospital de plantão. Aparentemente, ferimentos considerados moderados. Ela se encontra na ambulância agora, está sendo encaminhada para o hospital para atendimento médico. A gente pode notar agora aqui, Ricardo, mostra aqui rapidinho, que o movimento aqui está muito lento. Nesse trecho. E por que que é a Polícia Militar que está aqui na rodovia PR-323? Porque trata-se de um trecho urbano desta pista, que está, inclusive, sobre manutenção do DR. DR, as equipes do DR, do Governo do Estado do Paraná, que estão fazendo a manutenção e a construção aqui deste novo viaduto, né? E também as reformas na rodovia na área de duplicação da PR-323. Está aí, um acidente. Manhã desta sexta-feira, a senhora está sendo encaminhada ao hospital de plantão aqui da Capitão da Amizade. Polícia Militar no local. Corpo de Bombeiros veio dar apoio, já saiu, e equipes do SAMU também prestando atendimento a esta cidadã. As imagens são de Ricardo Daniel, eu sou o Alex Miranda e você está comigo no programa do Tatu.